Olá meus amigos tudo bem com vocês hoje vou fazer aqui uma pequena demonstração de um jogo que é um aplicativo para o Windows 10 e para o Windows 12 Asphalt Airborne 8 nova versão nova atualização vamos fazer uma pequena demonstração agora vamos aguardar que o jogo vai carregar e 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